Após a confirmação por parte de André Cury de que sim, o Internacional tem uma negociação avançada para contar com o Rafael Borré na próxima temporada, no ano de 2024, muitos colorados têm me perguntado desde ontem e também colocado nas redes sociais. Tá, se Borré vier, e o Alário? Alário teria sido um boi de piranha para distrair a imprensa, para deixar a imprensa noticiar enquanto o Inter silenciosamente negociava com o Rafael Borré? Então eu começo esse papo contigo falando sobre esta situação. Primeiramente, não. Alário não foi e não é boi de piranha. Alário não é somente uma distração para a imprensa. Não é somente um despiste para a imprensa enquanto o Inter fecha com o Borré. O Inter, sim, negocia com o Lucas Alário. E essa informação, inclusive, foi confirmada também pelo próprio empresário do jogador. Então, sim, o Inter negocia, ou ao menos negociava, com os dois atletas simultaneamente, Lucas Alário e Rafael Borré. Mas é importante a gente esclarecer uma coisa. O empresário do Alário, da entrevista ontem ao site Globo Esporte, falou sobre a negociação. Novamente, confirmou que sim, há uma negociação com o Internacional para que Alário reforce o Inter na próxima temporada. Mas ele falou algo que chama atenção. Que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, a situação parou. Inter e o empresário de Lucas Alário pararam de se falar. Ao menos é isto que o empresário confirma em entrevista ao Globo Esporte. Ou seja, há uma negociação, mas nos últimos dias o Inter simplesmente deu uma esfriada no negócio. E agora, a gente tendo essa informação de Borré, muita coisa se explica. Talvez o Inter tenha, sim, negociado com o Alário. Aliás, com certeza negociou com o Alário. Mas, com a oportunidade de trazer Borré, deixou o Alário em stand-by. Deu uma esfriada para investir todas as fichas em Rafael Borré. Então, não. Não foi boi de piranha, não foi distração, não foi fake news. A informação foi confirmada por mais de uma vez por parte do empresário. E também tem um outro ponto muito importante nisso. Eu não descartaria, e agora não é informação, é opinião. Eu não descartaria a contratação de Borré e de Alário. Isso porque no ano que vem tem Copa América. E o Inter vai passar um bom tempo sem alguns dos seus principais jogadores. Casos de Rocher, de Arangues, de Enervalência, de Borré, caso realmente venha para o Internacional. Então, o Inter vai ter muitos desfalques por um período considerável. Com isso, terá que ter peças à altura no banco de reservas. O próprio presidente Alessandro Barcelos já falou sobre isso, inclusive. Que neste ano de 2023 foi constatado que quando o Kudê precisava mexer no time, trocar duas ou três peças, a equipe caía muito de rendimento. E conforme as próprias palavras do presidente do Internacional, isto não vai ocorrer em 2024. O Inter vai buscar peças à altura também para o banco de reservas. Com isto, embora sejam dois jogadores caros, eu não descartaria a contratação dos dois atletas. Mas fato é, se Borré realmente vier para o Internacional, o Inter igual vai ter que contratar outra boa peça para o banco de reservas. Porque é fato, o jogador vai atuar pela Copa América, também junto com o Enervalência, o Enervalência no Equador, e Borré na seleção colombiana, e o Inter vai ficar com o seu ataque totalmente desfalcado. A diretoria colorada vai ter que sim, trazer duas, ao menos duas boas peças para o ataque. Duas peças que, em caso de substituição, a qualidade não caia drasticamente como ocorreu neste ano. Repito, e não é informação, é opinião. Eu não descarto que o Inter contrate os dois jogadores. E ainda, sobre a possibilidade de contratação de Borré, a gente tem que esclarecer mais algumas coisas. Eu dei mais uma apurada de ontem de noite para cá, para vir conversar contigo e te trazer informações mais concretas. Ao contrário do que diz o colega JB Filho, que foi o primeiro que deu a informação da negociação entre Internacional e Borré, a informação que eu tenho é que sim, há uma negociação avançada, mas não tem nada fechado. Porque o JB chegou a colocar, Inter contrata Borré, está tudo certo. Não é bem assim. Assim, o encaminhamento por parte do Inter, o Frankfurt, André Cury, o próprio jogador, mas não tem nada acertado. Eu costumo dizer o quê? Que acertado é contrato assinado. Enquanto não tem contrato assinado, não tem negociação concretizada. É negociação avançada. Este é o estágio atual. E tem uma outra informação que eu trago para ti. Este vazamento desta negociação com Rafael Borré, causou um forte desconforto no Internacional. Causou um forte descontentamento e até certo temor nos bastidores do Internacional. Isso porque a diretoria do Inter queria manter essa negociação em sigilo, como estava acontecendo, para não vazar para a imprensa. Por quê? Porque Borré é um grande jogador, é um grande nome e naturalmente vocês sabem como funcionam as coisas quando vaza para a imprensa. Que um grande nome desses está negociando com o clube brasileiro, abre os olhos também de outros clubes. Então este vazamento desta informação caiu como uma bomba nos bastidores do Internacional. Repito, gerou um forte desconforto, um forte descontentamento. Porque o objetivo da diretoria do Inter era manter a negociação em sigilo. Manter a negociação em segredo para não atrair olhos de concorrentes. Concorrentes com mais dinheiro, como casos de Palmeiras e Flamengo. Além disso, embora a negociação esteja assim avançada neste momento devido ao vazamento, devido ao Brasil inteiro estar falando sobre esta possível contratação de Rafael Borré, há um temor, há um medo por parte do Internacional de que acabe virando um leilão pelo atleta. Que uma negociação que estava acontecendo em sigilo, que estava acontecendo com calma, sem despertar os olhares de urubus, digamos assim, agora possa virar um leilão. Ainda mais que André Cury, empresário que está intermediando esta negociação, confirmou para tanta gente, para tantos jornalistas, para tantos setoristas. Então sim, há uma negociação avançada, mas neste momento, com este vazamento que causou um desconforto muito grande nos bastidores do Internacional, há este temor que uma negociação que já está bem encaminhada possa virar um leilão e o Inter acabar tomando um chapéu para algum outro clube brasileiro. Então, reafirmando, o vazamento desta informação, desta negociação para a imprensa, causou um enorme desconforto no Internacional. Está causando, inclusive, este temor que um negócio que poderia já estar muito bem encaminhado, uma negociação que sim, está avançada, acabe virando um leilão e o Inter acabe tomando um chapéu para algum outro time brasileiro. E antes de encerrar o vídeo, comenta aqui embaixo, quem tu prefere? Se tivesse que escolher um para a próxima temporada, Alário ou Borré? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu é colorado, gosta sempre muito, bem informado e ainda não está inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!